Olá, seja muito bem-vindo! Aqui você irá encontrar informações, dicas, reflexões, ideias e muito mais. Eu sou Débora Martins, sou professora, consultora e palestrante na área comportamental. Trabalho com educação corporativa, andragogia, educação e preparação de adultos. Então, sinta-se à vontade para desfrutar de todo esse conteúdo, que eu tenho certeza que irá contribuir para o seu sucesso pessoal e profissional.